Eu queria te perguntar a respeito de projetos em sítios, fazendas, coisas rurais, que eu sei que você já fez várias coisas nesse sentido. É outra proporção, porque é muito espaço, você pode criar coisas mil. Na realidade, quando você lida com espaços de grande porte, como uma fazenda, como um sítio, você não pode pensar em pequenos jardins. São grandes manchas, são grandes plantas de porte maior, entendeu? Tudo isso vai fazer você ver realmente o jardim. Se você fizer um jardim pequenininho como residencial, ele não vai aparecer, entendeu? E também você tem que entender o entorno daquele lugar. Por exemplo, uma fazenda, ela às vezes tem gado, entendeu? Ela tem animais soltos. Você vai pôr uma planta que o bicho vai comer. Ele pode passar mal, você vai plantar uma frutífera que vai dar um fruto que pode passar mal o gado. Então você tem que ter um conhecimento de como funciona aquela fazenda para poder fazer esse paisagismo. Na questão de fazendas, casas e tal, esse advento de frutífera que você citou. Antigamente não se via tanto falar de ou eu estou enganado, mas hoje todo mundo quer alguma frutífera no projeto, né? Na realidade, assim, eu vou te dar uma coisa que a gente percebeu muito com o passar do tempo. E com a pandemia que a gente passou, todo mundo ficou recluso aí nas suas casas, nós começamos a dar valor, a maioria das pessoas começaram a dar valor em ter a sua fruta, em ter a sua horta, em ter os seus legumes. Isso mudou muito, muito, esse conceito. Antes as pessoas tinham, só que, ah, se eu quiser eu compro uma fruta, ah, eu compro a verdura. E hoje você poder ter no orgânico, na sua casa, é completamente diferente. Hoje as pessoas dão valor nisso. E é uma coisa que se tinha antigamente. Nossos avós, eles plantavam, eles cultivavam. E aí veio essa questão da economia, de industrializado e tudo mais, e meio que tirou isso e todo mundo quis tudo fácil. Aí agora está voltando novamente essa questão do cultivo. Você ter uma coisa que não tem agrotóxico, que ela é totalmente limpa de tudo isso. Uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação saudável. Hoje as pessoas buscam essa alimentação saudável. E você comer uma fruta no pé é completamente diferente de você comer uma fruta comprada no mercado. Nós passamos por uma viagem recente do qual a gente teve várias experiências de sabores, né? Que são assim, não tem como comparar. Nós fomos, pessoal, numa viagem para o sul agora, e nós fomos em Pinto Bandeira, acho que é, e comemos o pêssego do pé, só que assim, você se já teve essa experiência, maravilha. Eu não tinha tido do pêssego. É um pêssego enorme, é um pêssego extremamente macio, e nunca vi um pêssego tão doce quanto aquele, né? É extraordinário o sabor. É uma coisa que explode na boca, né? Quando você morde, é uma explosão de sabores. E mais suculento, né? É, ele é úmido, ele não tem aquela textura que quando a gente compra no mercado, ele tá esponjoso. Ele tem sabor, né? A ameixa, lembra? Nós comemos ameixa, deliciosa, é diferente da ameixa. É que assim, você tem que pensar que essa fruta, ela passa por um processo até chegar no mercado. Ela passa por um processo de limpeza, né? De controle de qualidade e tudo mais. Tem que ser colhida antes pra poder chegar, né? É, exatamente. Quando você colhe uma fruta que está madura no pé, ela está no ponto pra ser comida. Quando você compra uma fruta no mercado, ela foi colhida verde pra ela chegar ali madura. E aí que tá a diferença, porque ela amadureceu sem estar no pé. Então, ela não puxou os nutrientes da planta, que vai dar esse sabor.